A senhora falou de algumas questões que foram aprovadas por essa casa, foram enviadas ao Poder Executivo, mas que ninguém fez ou deixou de lado. Ainda poderia ser claro sobre o que foi feito e o que não foi feito? Nós recebemos aqui o orçamento de 2014 e esta casa se reuniu juntamente com a presidência dessa casa e os demais vereadores, situação e oposição e fizemos várias emendas ao orçamento. Então, tiramos de algumas dotações para facilitar o andamento do ano de 2014, como por exemplo, aumentamos o valor que estava de 3 mil reais para 300 mil reais para o fardamento escolar ano 2013. Todas as emendas que aqui foram discutidas e aprovadas, elas foram desconsideradas. Daí a minha necessidade de ter uma certidão desta casa para que a gente possa saber o que foi que aconteceu com as emendas que foram aqui aprovadas no ano de 2013. E que constam em atas. As atas, as últimas atas, constam que foram aprovadas emendas ao orçamento. Então, precisamos saber o que foi que de fato aconteceu para não fazermos um julgamento antecipado. E se por acaso foi eliminado, o que é que essa casa vai fazer? Nós vamos procurar o Ministério Público e também o Tribunal de Contas para que a gente possa ter os nossos direitos e o que foi aprovado aqui em plenário garantido. O processo legislativo tem que ser considerado. Legenda Adriana Zanotto